A negociação entre o Atlético e o atacante Hulk de 34 anos que já estava avançada pode não mais ser concretizada. Isso porque o jogador está pedindo um valor maior do que o oferecido pelo Galo e o time alvinegro não irá mudar a proposta. O staff do atacante disse que Hulk vai resolver a situação ainda hoje, mas até o momento está indefinida. Além do Atlético, o Bessectaz da Turquia fez uma proposta ao jogador, mas neste momento o atacante prefere jogar no Brasil. Por aqui Hulk também é cobiçado por Flamengo e Palmeiras. No Galo Hulk deve receber 750 mil reais por mês, mais luvas pela contratação, já que não tem direitos econômicos presos a nenhum time. Seria cerca de 6,5 milhões de reais de luvas por ano. Na China, o atacante recebia 100 milhões de reais ao ano, mais de 8 milhões de reais por mês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto